E aí, família Tricolor, amigo São Paulino, amiga São Paulina, estamos de volta gravando o pós-jogo, ontem já voltei, já gravei o pré-jogo e quero começar esse vídeo agradecendo mais uma vez, se você não viu o vídeo de ontem, agradecendo toda a força que vocês deram, todas as mensagens positivas, que eu não estou nem conseguindo responder de tanta gente, mais de 20 mil mensagens positivas pela recuperação da minha esposa, não vou citar nominalmente assim, para algumas pessoas, porque eu vou esquecer de outras e vou ser injusto, então eu quero muito agradecer a você, mais uma vez, vou agradecer até o final do ano, todo vídeo, vou fazer questão de agradecer, porque eu acho que graças a Deus e essas energias positivas, a minha esposa já está em casa, por isso que a gente está gravando o vídeo, eu gravei vídeo ontem, ela chegou na sexta-feira, operou na terça, chegou na sexta, já está em casa, com uma ótima recuperação e graças a Deus, e graças a energia positiva de vocês, eu tenho certeza disso, por isso que eu vou ser eternamente grato. Infelizmente, voltamos com uma derrota do São Paulo, eu queria conversar alguns assuntos com vocês, em relação aos esquemas do Rogério Senna, essas modificações que ele faz, tem umas dúvidas que eu queria perguntar para vocês aqui, antes, deixa eu só falar do nosso melhor aplicativo de futebol para celular, o Anfortebal, está no primeiro link da descrição, que você clica lá e confere, e aí você acompanha seu time do coração e acompanha os melhores momentos dos principais jogos do Campeonato Brasileiro, você vai ver as defesas do João Paulo, aí, que para mim é um dos melhores em campo, ao lado do Soteudo, que jogou bem, o João Paulo, você vai ver os melhores momentos no aplicativo de graça, os melhores momentos do Campeonato Brasileiro, você baixa de graça o aplicativo, confere tudo de graça, desliga ao vivo todos os jogos, mas Campeonato Brasileiro, os principais jogos, você confere de graça os melhores momentos no futebol, vou deixar no primeiro link da descrição, tá bom? Gente, mais uma derrota, e eu confesso para vocês, confesso mesmo que eu estou preocupadíssimo com o Campeonato Brasileiro, mas minha cabeça está na quarta-feira, no jogo contra o Flamengo, e hoje eu queria assistir o jogo, para ver, porque o jogo contra o América, confesso que eu assisti mais ou menos, não estava com a cabeça muito concentrada no jogo do América, mas eu queria ver como ia ser o desempenho do time, imaginei que o Rogério Ceni fosse fazer algumas alterações, mas queria ver o desempenho do time, se dava uma certa confiança para encarar, para mim, o melhor time do Brasil, para mim o melhor time do Brasil não é o Palmeiras, para mim o melhor time do Brasil é o Flamengo, e agora que está entrosando, hoje empatou com o time reserva, empatou com o Palmeiras fora de casa, eu acho que a gente vai pegar o melhor time do Brasil, que não faz esforço para jogar bola, São Paulo está tendo muita dificuldade contra o Flamengo, e hoje eu queria ver como ia ser o desempenho do time depois de uma classificação dramática, mais uma classificação dramática, como foi contra o América, imaginei que o Rogério Ceni fosse fazer algumas alterações, e ele fez algumas alterações, começou com uma linha de três zagueiros, com o Rafinha de terceiro zagueiro, para mim mata completamente o Rafinha como terceiro zagueiro, não é ela, não apoia, não marca, não ganha uma bola de cabeça, não é, deixou o Caleri no banco, aí o meio de campo com o Igor Gomes, que não sai do time titular, reserva, não sai do time, isso que eu queria também falar com vocês, o Bustos no banco, e o Ferraresi começou jogando numa linha de três zagueiros, ele do lado esquerdo ali, e o primeiro tempo, na live que a gente fez no intervalo, no Barulolives, no meu outro canal, se você não conhece, se inscreva lá também, a gente comentou os mesmos problemas do São Paulo no primeiro tempo, o primeiro tempo horroroso, o primeiro tempo onde o time não consegue, quer ver, repara para você ver, o São Paulo não consegue acertar cinco passes para frente, não consegue, é só aquele maldito toque de bola para trás, o time do São Paulo no primeiro tempo não finalizou, os jogadores não dão um drible, eu não estou dizendo do ponta, driblador, que passa o pé, um drible, sabe, que você pega a bola, limpa a jogada para tentar um chute no gol de fora da área, para limpar uma jogada, para você abrir um espaço, o São Paulo não tem dribla, é impressionante, ah, mas não tem jogador ou driblador, gente, qualquer jogador dribla, tem que ter capacidade de fazer um drible, de pegar uma bola na intermediária e driblar, puxar a bola para o lado, para tirar o marcador e abrir um espaço, ninguém no São Paulo tem capacidade de fazer isso, eu fico desesperado, me dá desespero de ver, aí toca para o Igor Gomes, ele está de frente, vira o corpo para trás, dá três passos para trás e recua a bola, é impressionante, o São Paulo não consegue dar três passes para frente, você passou do meio de campo, não tem três passes, um para frente, outro para frente, outro para frente, não tem, é um para frente e um para trás, aí vai para o Gabriel, vai para o Igor Gomes, que toca para trás para o Gabriel, que toca para o Rafinha, que toca para o Miranda, que toca para o Jandrei, aí vai para o Ferrares, e o Ferrares era o armador do time do São Paulo no primeiro tempo, porque não tem meio de campo, os atacantes ficam perdidos lá, o Luciano perdido nessa função aí, não é cara de área, não joga ninguém do lado dele, ficou perdido, péssimo hoje, o Patrick não pega na bola, o Nicão não pega na bola, porque não tem articulação, esse time é lento, é previsível, não tem profundidade, não ataca, não agride, é só toque de bola para trás, e qualquer time marca o São Paulo nessas situações, qualquer time, não precisa ser um grande time, ter um grande sistema defensivo, qualquer time é capaz de marcar o São Paulo, isso é que é irritante, isso que, e aí não produz nada, na única chance mais clara, o Igor Gomes, a gente sempre reclama, eu sempre reclamo aqui que ele não tem personalidade de chutar no gol, na hora que ele tinha o Nicão livre, ele foi fominha e chutou no gol, uma chance mais clara do São Paulo, e o gol do Santos, todas as principais chances do Santos saíram em erros de passe do São Paulo, porque como tem espaço, marca mal, o Gabriel Neves péssimo hoje, erra passe e arma contra ataque com um time que tem velocidade como o Santos, um time mais leve como o Santos, e o gol saiu no lance assim, num cruzamento que o Marcos Guilherme, que eu queria que vocês me explicassem a função do Marcos Guilherme no time do São Paulo, que o Rogério explicasse, se eu pudesse participar da coletiva hoje, eu ia perguntar, qual é a função do Marcos Guilherme no São Paulo, que eu não entendi, até agora que o Marcos Guilherme fez no jogo, e foi substituído no segundo tempo, não entendi qual a função do Marcos Guilherme, ele tá marcando o Soteudo, quer dizer, não tá marcando ninguém, o Soteudo tá sozinho, cruza e o Miranda comete um erro de bizonho, de zagueiro, de várzea, ele tá acompanhando o cara, estica a mão pra ficar tocando no cara, e aí o cara vai pra trás e o Miranda não percebe, o cara sobe livre e chutou no gol, entra, gente, vai no gol, entra, ah, mas o Jandrei não teve culpa, ele nunca tem culpa, ele nunca tem culpa nos gols do Jandrei, e ele nunca defende, a única bola que foi na direção do gol, ele teve uma defesa fácil ali, duas saídas de bola, mas vai pro gol, é gol, 1x0 pro Santos, foram 4 ou 5 bolas no gol do Santos, o goleiro do Santos pegou as 5 bolas, é isso que eu falo, ah, não teve culpa no gol, ele nunca tem culpa no gol, mas toma todos os gols, então 1x0 pro Santos, aí no segundo tempo, aí que eu queria perguntar pra vocês o seguinte, o que me incomoda no Rogério é assim, ah, tudo bem, não tem tempo de treinar, mas as substituições que o Rogério faz nunca mudam a estrutura do jogo, se quando muda de 3 zagueiros pra 4, de 4 zagueiros pra 3, mas assim, ele não coloca o galopo que tava no banco e muda a estrutura do meio de campo, e abre dois caras na ponta, não, ele sempre, não muda, a estrutura é sempre mesmo, o Igor Gomes continua até o final, errando todas as bolas, todos os passes, tocando todas as bolas pra trás, o Patrick lá com o lateral esquerdo, aí o que que ele faz? Ele troca os alas, a única coisa que ele faz é isso, ele troca os alas e coloca a gente com mais vigor físico, descansada, e continua acontecendo a mesma coisa, só cruzamento na área e toca, 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 toca pra trás, toca pra trás, roda, roda, vai pro Igor Vinicius, ele cruza na área, roda, 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 vai pro Reinaldo, ele cruza na área, não muda o esquema de jogo do São Paulo, e mesmo assim, no segundo tempo, que entrou o Pablo Maia no lugar do Gabriel, e entrou o Reinaldo no lugar do Elton, mesmo assim, conseguiu criar meio no Bumba, meu banho, umas oportunidades de chutes de fora da área do Luciano, e o João Paulo fez boas defesas, o São Paulo eu acho que até merecia empatar no segundo tempo, o Santos parou de jogar, jogou só no contra-ataque puxados pelo Soteudo, mas o que me incomoda é isso, essa falta de repertório do São Paulo, e na minha opinião, talvez, vai, porque não tem tempo de treinar, falta de repertório do próprio Rogério Ceni, aí depois ele coloca o Bustos lá, o atacante faltando, sei lá, 5 minutos, aí tem essa alteração, sempre tira o Luciano, sempre o mesmo jogador que ele tira, essa troca pelos alas, então, aí o São Paulo fica do mesmo jeito, aí precisa tomar o gol pra poder partir pro ataque, e quando parte pro ataque, é sempre do mesmo jeito, são com os alas cruzando de qualquer jeito na área, o Bumba meu boi na área, ninguém tenta uma jogada individual, ninguém tenta o drible, não tem uma tabela, essa pobreza do São Paulo, o que me irrita é assim, a total falta de capacidade de articular qualquer coisa, quando tá empatando o jogo, não articula nada, não cria, não contra-ataca, não marca, não dá espaço, aí toma o gol, e quando toma o gol, vai pra frente de um jeito que também me irrita pela falta de repertório, ele só, na verdade, a única coisa que acontece diferente quando o São Paulo perde, é que o toque de bola é um pouco mais rápido pra bola chegar nos laterais, nos alas, pra cruzarem na área, quando tá empatando, é lento, é a mesma coisa, não muda nada, não tem nenhuma variação, é a mesma coisa, só que ela chega com mais lentidão pro ala direito e pro ala esquerdo, pra eles cruzarem na área do mesmo jeito, aí ele colocou o Caleri, que aí o Caleri assim, coloca o Caleri pra levar as tijoladas dele lá, o Bumba meu boi, joga a bola na área, disputa a bola com o zagueiro, então, o que me preocupa, me irrita, mas me preocupa muito, é essa falta de repertório, que vai jogar, pra mim, contra o melhor time do Brasil na quarta-feira, e decide a vaga no Maracanã, com essa pobreza de repertório aí, com alas cruzando bola na área, eu acho difícil chegar até na final da Sul-Americana, porque é muito pobre, não sei se você concorda comigo, eu acho muito pobre isso, sabe, olha quantas bolas o Reinaldo cruzou na área hoje, sabe, toca a bola, aí o Pablo Maia, toca pra ele, ele ajeita e cruza na área, o zagueiro tira, aí sobra alguém, chuta, espirra, o goleiro defeito, aí vai pro Igor Vinícius, ele toca pro Igor Gomes, que toca pra trás, aí o Igor Vinícius cruza, a zaga tira, dá uma rebarba, chuta no gol, sabe, não tem uma articulação, não tem uma tabela, não tem um lance indivíduo, é um drible, o cara que passa o pé em cima da bola tentando abrir um espaço, não tem, isso não é de agora que a gente fala, a gente fala isso, faz tempo, né, bom pessoal, eu vou deixar aqui o link da, antes das notas, o link da, o QR Code da Upsportsbet pra você fazer suas apostas nos campeonatos que você quiser e tem Copa do Brasil na quarta-feira contra o Flamengo, se você quiser fica à vontade, eu vou deixar também, desculpa, no primeiro comentário fixado o link da Upsportsbet pra você fazer suas apostas, tá bom? Bom, vamos lá, vamos pelas notas de cada um, o Jandré é aquilo, gente, ele teve duas saídas importantes do gol ali, no primeiro tempo que ele dividiu com o zagueiro e no segundo tempo que ele jogou a bola no pé do atacante, mas assim, a bola que foi pro gol entrou, não teve culpa, mas a bola que vai no gol do São Paulo tem grande chance de entrar, ele não é um goleiro que vai fazer defesa espetacular, eu sei, a cabeçada foi, claro, o erro foi do Miranda, beleza, mas não é só de hoje que eu tô falando, assim, vai no gol, entra, chuta no gol, entra, ele não é um goleiro que vai fazer milagre, ele não é um goleiro, é isso, é um goleiro nota 6, então nota 6 pro Jandré. O Rafinha, eu acho que como ala, como terceiro zagueiro, é um inútil, ele não ganha uma bola de cabeça, ele marca mal, porque ele fica vendido ali, porque o Marcos Guilherme tá de ala pra ajudá-lo na marcação, ele fica vendido, não passa do meio de campo, pra mim é nulo. O Rafinha, como lateral com linha de 4, é ótimo, assim, é importante, como com linha de 3 zagueiros, eu acho que ele não tem que ter essa função de terceiro zagueiro, nota 5 pro Rafinha, 4 pro Rafinha. O Ferraresi, no primeiro tempo, foi o articulador do São Paulo, gente, é o cara que dá o passe pra frente, é o cara que começa a construção da jogada, essa chance do Igor Gomes começa lá atrás, ele criou uma outra chance, que ele que sai, não é pra zagueiro sair jogando, gente, você não pode esperar que um zagueiro de 23 anos que chegou agora, que tá uma semana no São Paulo, seja o articulador, como já era o Léo Pelé, como é o Miranda, como era o Arboleda, não pode, gente, o cara, ah, beleza, sai construtor, construtor é pra começar uma jogada, não é fazer lançamento, não pode depender do Ferraresi a gente criar a jogada, gente, porque o Igor Gomes tá morto em algum lugar do campo, não dá. Mas ele foi bem, no começo ele tava meio assustado, acho que até pegar o ritmo do jogo, mas mostrou pra mim confiança, eu gostei do Ferraresi, nota 6,5, 7. Miranda, um erro bizonho, Miranda, um erro de juvenil, a gente elogia você quando você joga bem, quando você joga mal, entrega o gol, o único gol do jogo que a culpa foi sua, você vai tomar nota 0, porque você se distraiu, você não joga contra o Flamengo, o meu medo é esse, eu vou sentir sua falta, provavelmente na quarta-feira contra o Flamengo, mas nota 0, porque eu não vou passar pano. O que mais? O Wellington péssimo no primeiro tempo, moleque oscila, mas é uma montanha russo o Wellington, né? Um jogo ele faz bem, joga bem, outro jogo ele vai mal, outro jogo ele vai meia boca, outro jogo ele vai péssimo, nota 3 pro Wellington. O Gabriel horroroso hoje, horroroso, ele errou mais fácil do que ele acertou. Como é que você espera ganhar o jogo se o meio de campo, o cara que é o primeiro volante, erra mais fácil do que acerta? Foi substituído com razão. Um dos piores em campo, nota 0 também. O Igor Gomes é isso, gente, o Igor Gomes é isso, o Rogério adora esse cara, ele não vai sair do time nunca. O futebol dele é esse, o futebol do Igor Gomes é esse, é tocar a bola pra trás, é não ter personalidade quando erra o toque. Ah, mas ele marca, ele faz o trabalho sujo. Beleza, o São Paulo perdeu, velho. E aí, o que adianta ele fazer trabalho sujo e marcar? Ah, ele tem uma função tática importante, o São Paulo perdeu o jogo. Ele pode ter a função tática importante que for. Se for o mesmo resultado até o final do campeonato do São Paulo é rebaixado. Então a gente tem que rever algumas coisas, o Rogério tem que rever também. Importante taticamente, beleza, mas o São Paulo perdeu. Então não é importante taticamente até que ponto ele é importante taticamente? Faz o trabalho sujo. O São Paulo perdeu o jogo, tá caindo pelas tabelas. Nota 0 pro Igor Gomes, mais uma. O Patrick também, aquele futebol lá que fica do lado esquerdo, quando ele trabalha com, quando o Wellington tá inspirado, o futebol do Patrick até cresce. Como não foi o caso hoje? Pesadão também, né? Nota 3, o Patrick. O Nicão é outro, gente. O Nicão não é também... Sabe, no Atlético Paranense eu vi o Nicão, parte pra cima do zagueiro, tem que limpo, corta e chuta no gol, né? O São Paulo parece que ele tem uma rotação a menos, né? Ele trabalha numa rotação a menos. Teve uma chance clara, ele bateu em cima da zaga, chutou mal, nota 2. Luciano péssimo também. Tem duas cilindras no segundo tempo que limparam um pouco a barra dele. Vou deixar o Luciano com uma nota 3 por causa disso, mas foi péssimo. E alguém me explica, por favor, a função do Marcos Guilherme. Ah, Mauro, ele jogou improvisado de ala. Quando ele joga de atacante do lado esquerdo, ah, mas ele jogou improvisado de atacante do lado esquerdo. Quando ele joga do lado direito, que é a função dele, ele também joga mal em todas as posições. A contratação do São Paulo na janela de transferências aprovada pelo Rogério Senne. Foi o Marcos Guilherme. Alguém me explica a função do Marcos Guilherme no futebol brasileiro. Nota 0 pro Marcos Guilherme. O Pablo Maia entrou, chutou uma bola que desviou. Partida regular do Pablo Maia. Ainda erra muito, ainda oscila. Nota 4. O Igor Vinícius entrou, errou mais do que acertou. Porque a substituição é essa, né? Vai entrar pra cruzar a bola na área. Ele e o Reinaldo erraram mais do que acertaram. Erraram todos os cruzamentos, erraram passes. Tá nota 2 pros dois, pra cada um. O Caleri eu deixo sem nota, porque eu tenho o dó do Caleri. Acho que o Caleri, como o Caleri tá crescendo, o Rogério Senne fala assim, ó, entra lá, porque você vai jogar as tijoladas. Aí vai receber as tijoladas. Aí grita pros zagueiros, ó, bola no Caleri lá. Toca no Caleri, que não é gol. Se vira, dá o container. Joga a geladeira pro Caleri. Sem nota. Não tem... E o Bustos não deu nem tempo de ver o cara entrar. Queria ver com mais tempo de jogo, né? Pro cara que entrou com vontade, mas mal pegou na bola. E a nota, deixa sem nota. E o Rogério, Rogério, pra mim é isso. Eu sempre venho falando aqui da sua falta de repertório. Ah, mas tá vivo em três competições. Não. O São Paulo não tá vivo em três competições, gente. O São Paulo tá vivo em duas competições. O Campeonato Brasileiro tá respirando por aparelhos. Tá bem nas copas, caminhando aos trancos e barrancos. Não interessa. Tá em duas semifinais, podendo chegar a final de duas competições importantes. Beleza. Rogério Senne tem seus méritos, acerta em muita coisa. Mas eu fico muito preocupado com essa falta de repertório, essa substituição. A escalação, eu nem critico tanto porque tem que poupar. É o Campeonato Brasileiro, mas tem um jogo importante na quarta-feira. Não dá pra começar com o Caleri. Eu entendo. Mas essa falta de repertório, as substituições pra colocar a cara descansada pra cruzar na área e esse maldito toque de bola pra trás me incomodam profundamente. E eu acho, sinceramente, que nesse momento, como você não tem tempo, você não vai poder mostrar se tem capacidade ou não de mudar isso. Esse é o problema. O Hilton Pereira Sapaio que fez uma arbitragem razoável. Não teve nenhuma participação no jogo. E só pra finalizar, como eu prometi ontem, os ganhadores da camisa. Porque do jeito que a minha semana foi, eu não consegui anunciar pra vocês. Camisa vermelha mais a medalha, Léo Barbosa. O Léo é sem acento. E a camisa vinho e o chaveiro da Libertadores, Wesley Galdino. Eu vou entrar em contato com vocês através dos comentários no YouTube. Eu respondo, a gente arma um esquema pra não ter fraude, pra não ter gente querendo se passar. Agradeço a vocês pela participação. Continuem se inscrevendo no canal, comentando, participando. O presente, o próximo presente vai ser a camisa 3 do São Paulo. Essa aqui que tá aqui atrás. Com a medalha, a réplica da medalha da Libertadores, tá bom? Quando a gente chegar a 460 mil inscritos, é um presente da São Paulo Mania lá do Alphashop. O link tá na descrição do vídeo. O WhatsApp da loja pra você entrar em contato. Eles entregam pra todo o Brasil. E a camisa em setembro chega mais camisa número 3 nova, tá bom? Gente, mais uma vez, muito obrigado. Amanhã não tem vídeo meio-dia, porque eu vou deixar esse vídeo no ar no pós-jogo. Mas a gente volta às 8 da noite e agora o ritmo normal, graças a Deus. Vamos voltar ao ritmo normal. Então amanhã vídeo às 8 só, tá bom? E aí terça, vídeo meio-dia às 8. Quarta, comentando comentários, Instagram no Murumbi, que eu espero estar lá. Não tenho certeza ainda. Se eu vou, vou ver como é que vão andar as coisas aqui em casa. Mas isso agora é ritmo normal, tá bom? E mais uma vez, muito obrigado pra todos vocês que torceram pela recuperação da minha esposa. A estrada é longa, mas a gente tá com a ajuda de Deus e de vocês. A gente vai vencer. Fiquem com Deus. Deixa seu comentário aí, por favor. E o like, se você gostou do vídeo. E a gente vai conversando, tá bom? Espero vocês amanhã 8 da noite. Aqui no Évai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo. Não quero ter razão, quero ser campeão. Forte abraço e obrigado. Tchau.